Música Essa festa, ela está sendo realizada há 10 anos, com a ajuda da Regional dos Morros, com o pessoal da Comunidade Negra, da Copire. Essa junção fez com que esse evento, cada ano, ele seja maior e bem-vindo. Não só pelos ciganos, mas pelos simpatizantes também, e quem ama a cultura e quem quer conhecer a nossa comunidade. Música 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 É muita alegria que a gente tenha essa parceria com o grupo de Zara Romay, que é o grupo que trabalha toda a mobilização do povo cigano, não só em Santos, mas na região metropolitana da Baixada Santista. Música 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 Música